Javier De Filipe apresentando Notícias da Boa, aqui pela TV Rádio Jornal Meio Norte. A Alice mandou mensagem pra gente dizendo assim, bom dia, Helder, avisando que o 13º já está na conta da Prefeitura. No caso aqui, quem trabalha na Prefeitura, né? Quem é servidor público municipal. A Alice já está nos confirmando aqui que a segunda parcela do 13º salário acaba de ser depositada na conta desses servidores públicos municipais da Prefeitura de Teresina. Olha aí, então já está garantido aí com certeza o almoço ou jantar da véspera de Natal e também do Natal. Oito horas em ponto, seguimos com o nosso Giro de Notícias Policiais. Agora, trazendo um caso de um vídeo que circula nas redes sociais mostrando um rapaz, um jovem. Ele tinha 21 anos, o nome dele, Jackson Vinícius de Paiva Barros. Ele acaba assassinado aqui em Teresina com vários tiros. O caso ocorreu dentro de uma residência na zona sudeste de Teresina e o crime foi filmado pelo próprio atirador. A polícia, a perícia científica encontrou pelo menos 13 cápsulas deflagradas de arma de fogo. Ivan Lima também conta essa história pra gente. Mais um homicídio registrado na região metropolitana de Teresina. Nós estamos no bairro mais populoso, o de Seu, zona sudeste. Aqui, três homens e uma motocicleta entraram nessa residência, quadra 50, casa 7. De acordo com as informações, haviam aproximadamente três pessoas na residência. Quando os homens entraram, mandaram todo mundo deitar e ali começou uma execução sumária. Nós vamos mostrar nas imagens o momento em que o próprio executor gravou o homicídio contra a vítima. O que foi levantado é que o senhor Jackson estava em casa e agora com mais riqueza de detalhes estava ele, a mãe dele, o irmão dele e uma pessoa que estava fazendo cabelo. E as pessoas que vieram, os meliantes que vieram fazer a execução, porque foi uma execução, vieram na perspectiva de, realmente, com foco no Jackson, que é foragido do sistema penitenciário desde setembro de 2023. Mandaram todos os integrantes da casa deitarem no chão e executaram exatamente o indivíduo que veio a óbito. Possivelmente, aí, eles já estavam fazendo levantamentos em torno, porque, segundo a mãe, apenas há duas semanas que ela estava aqui, né? Bom, aí, essa informação que a gente ainda está fazendo levantamento, o pessoal da perícia já está aí, o pessoal da DHPP também já está. Como foge da nossa esfera de atribuição, a gente não pode fornecer essa informação com riqueza de detalhes. A vítima trata-se de Jackson Vinícius de Paiva Barros, de 21 anos. Nós chegamos aqui no local, acompanhamos o trabalho dos policiais militares e também do DHPP. Aqui, o delegado Danudo Dias e a sua equipe já estão fazendo todos os levantamentos. Aqui, na frente da residência, pelo menos uma câmera de segurança. E eles estão tentando aí fazer os levantamentos para ver se houve algum registro através daquelas câmeras. Foram múltiplos disparos, né? Que atingiram a vítima, né? Quanto à localização exata das lesões, o local das lesões, a perícia criminal, juntamente com o médico legítimo, que vai nos fornecer um relatório preciso dessas informações. Mas, como vocês já devem ter tido acesso, circula um vídeo aí em aplicativo de mensagem espontânea. E a informação é que esse vídeo teria sido produzido, feito pelos autores do crime, né? Nesse momento, é preciso se ter cautela. A polícia tem que checar a autenticidade e veracidade desse vídeo. Mas, com base nesse vídeo, é possível se concluir que ali pelo menos 13 disparos foram efetuados por um indivíduo, né? E esse indivíduo utilizou uma pistola, né? As informações é que eram em pelo menos dois, né? Circula a informação de que havia um terceiro dando guarida, dando apoio, mas ainda a investigação que se prosseguirá tentará determinar se de fato existia um terceiro envolvido na cena. Mas o fato é que esses indivíduos, por volta das 14h30, invadiram a residência, renderam a vítima e os familiares que estavam no interior da residência e a executaram. De forma que eles são bastante audaciosos, né? É, como é possível verificar, né? A audácia deles em filmar a própria execução, revelando, inclusive, traços de identidade, que um trabalho mais preciso será possível e a identificação deles, né? Olha, no momento ainda, a polícia ainda não tem informação suficiente para se determinar o porquê. Mas, no caso específico, ao que parece, eles quiseram registrar, né? Porque a informação que temos é que eles publicaram esse vídeo em grupos, né? De mensagem espontânea. Nós estamos acompanhando, nesse exato momento, a saída do corpo da vítima. Todo o trabalho de perícia foi realizado e agora ele está sendo colocado no rabecão do IML e levado para a sede para finalizar todo o trabalho que se iniciou aqui em sua residência após ele ser executado de forma brutal, cruel, na frente da mãe e dos familiares que se encontravam dentro da residência. Com as imagens de Avelino Neto e Ivan Lima, no rastro da notícia. Recupera para mim as imagens aí desse tiroteio, vários tiros que foram dados contra esse rapaz que tinha... Estava em casa junto com sua mãe, era o Jackson. Olha aí. Treze tiros. Treze tiros tiraram a vida desse rapaz. E a polícia agora faz a investigação. E o que me causa espanto e chama atenção sobre esse caso é o nível de crença na impunidade. O autor dos disparos, ele não só tira a vida do rapaz de 21 anos. Ele filma atirando, filma realizando ali os disparos, em seguida faz alusão a um grupo que ele pertence, mostra a sua arma, a polícia já confirmando ali, é uma pistola e sai pela porta da frente. Foge na porta da frente. Isso tudo em plena luz do dia. No bairro de C1. Os tiros principalmente atingindo a cabeça da vítima. Então, com certeza a principal linha de investigação da polícia é que trata-se de uma execução. Veja só, são pelo menos treze disparos na região da cabeça de um jovem de 21 anos. É preciso que a polícia faça um trabalho de investigação, saber se o caso realmente possui ou não a atuação de facções criminosas e a gente vai também continuar acompanhando esse caso. O que nós não podemos admitir é que isso vire rotina. 8 horas e 7 minutos, mande agora a sua mensagem 2107-3003. Participe conosco do programa DDD 86-2107-3003. Vamos fazer o seguinte, são 8 horas e 7 minutos, eu vou ao último intervalo comercial, na volta tem França Teixeira, tem Ananda Soares, tem Roger Cunha, tem Luziquela Oliveira, tem Roberto Braga, tem muito mais informação até as 9 horas da manhã. Não sai daí, Notícias da Boa com Helder Felipe, volta já.